Bom, outra vez, eu agora acabei de ouvir a minha voz e agora ouço a minha voz de areia. Bom, e vamos continuar a falar, sim, vamos cortar-se de mim. Vamos continuar a falar do Semol Summerfest com a querida Joana Godinho, da Música do Coração e o Estrevo. Olá, estou cá todos. Muito bem-vindos. Muito obrigada. Joana, nós já tiramos aqui a falar um bocadinho ali no Sound Academy. Sim. Vamos falar aqui do palco principal, do palco Semol, o que é que vai acontecer. Sei que são muitas bandas, é um belo cartaz. Sim, antes de mais vai estar muito mais calor do que naquelas imagens. Estava até toda a gente assim com um casal. No voiro, não é? Não, não, eu estive lá agora anteontem e realmente está assim um tempo incrível, está já um solo. E é aquele solo também que se reflete no Semol Summerfest e o pessoal anda ali entre a praia e o campismo. E pelo meio vai depois ouvindo grande música. Sim, temos, como dizias, temos um grande cartaz, não só de... Temos grande orgulho em ter grandes nomes nacionais e colaborações, como é o caso no primeiro dia. Temos o Nelson Freitas que tem a colaboração com o Richie Campbell e com o Miquel Solnado. Vamos também ter o Gabiola Pensador que esteve cá. Verdade, esteve cá. Exatamente, que não será um solitário surfista ali no Semol Samba Fest. Desta vez não vais para o Os Dama, como foi nós. Não, vai, mas tem aí algumas surpresas para este concerto, também preparado. Às Billy Banks também, esse monstro de energia em pó, que também estará no dia 24. E depois o Regula, que não quis revelar, eu também não vou estar a revelar. Pois é, ele não vai nascer. Se ele não quer, se ele não quer. Exatamente, tu tentaste dizer. Tentei, sou caro. Mas eu não quis dizer. E depois é muito bom também termos aqui uma estreia e contarmos com o Estreva a estrear em festival. E que tenhamos tido o privilégio de eles terem escolhido o Semol Samba Fest também para fazer esta estrada. Para se estrearem, não é? Para se estrearem. 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 E depois de visualizações. Para além disso, o Jimmy P com o convidado especialíssimo que é o Ballet. Que vai ser muito bom. E depois, quem não dançou já ao som dos Madcon. Quem não? Eu acho que é impossível estar a ouvir e não dançar. E teremos depois também o Robin Schultz a encerrar o palco. Antes disso toca o Tiny Tampa. Tiny Tampa. Portanto, vai ser um cartaz recheado de música. E sobretudo, eu acho que vai haver muita interação entre os artistas. Já ouve também os artistas internacionais que já colaboraram uns com os outros. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Ah, é? Pois é, porque vocês já conseguiram conhecer toda a gente mais ou menos. Os artistas. No dia que fomos lá, faltava o Nelson Freitas e o nosso grande ídolo de todos na banda. Gabriel, o pensador. Ah, vocês ainda não o conheceram? Ah, ele é tão simbático. Estamos a imaginar andar para o Somerfest com o meu filho. Eu vou para o camarão. Ah, não. Eu quero ser o primeiro lado. Ah, não. Mas o Gabriel, de certeza vai ser bom. Vai ser bom. Eu acho que vocês têm que conversar um bocadinho antes. E pode ser que depois inventem... É, porque o Gabriel gosta muito de fazer estas coisas. As letras do trevo são muito inspiradas também na escrita do Gabriel, o pensador. E a mesma forma, pois é? Realmente, a mesma forma. É, ela é a mesma, a mesma gica joga. Eu acho que se ele ouvir o disco, eu acho que ele vai ficar também com os assos do trevo. E se calhar, podem fazer uma colaboração. Se calhar, são vocês que... Isso era... Era logo sim, não é? Ah, elas não queriam. Não, não, não. Era assim, vocês fazerem isso difíceis? Não, não. Era possível. Como é que te chamas? Siga para o tránsito. Mas quem, Gabriel? Falem-nos um bocadinho sobre vocês. É a vossa primeira vez aqui no Curso de Circuito. Vocês, na verdade, têm muito pouco tempo. Têm um aninho. Um ano, é verdade. De existência, um aninho e pouco. Vocês já se conheciam antes? Eram os três amigos? Eu e o Ivo já nos conhecíamos. Eles os dois é que se conheciam. Estudávamos a mesma lição, mas nunca nos cruzámos lá. Não sei porquê. Mas tocámos já há muito tempo, tocávamos juntos. Sim, é verdade. Ah, ok. E agora surgiu a união. Eu conheci o Bilé há dois, três anos. Três anos. E depois começámos a... Ele estava sem projeto, eu também estava sem projeto. E começámos a cruzar ideias e foi Kimi que há à primeira vista. Foi lindo. E eu acho que... É bonito, não é? E vocês, vocês têm andado, imagino que a trabalhar no vosso álbum, que será o álbum de estreia. Já está, já está. Gravado, está feito e sim, já saiu do forno, mas só vai se lançar esse tema. Pois, eu ia perguntar porquê em setembro, se é uma questão de timing, se é... Exato, é. É, é para a frente de treino, não é? Exatamente, exatamente. É, e como temos agora também já o verão, um bocadinho preenchido. Ficava muito em cima do verão. Sim, vocês vão aproveitar então esta vossa estreia no festival para também apresentar o vosso álbum. E é ótimo porque o Somal Summerfest é mesmo o nosso target. É pessoal da ser falhada, pessoal daquele meio reggae, meio ska, meio punk. Sol, surf. Cantado em português. Vocês vão se estrear mesmo num sítio que foi. Num sítio que foi. É ideal. Isso é incrível. É um público tão bom a ouvir isto. Vocês vão aproveitar também, vocês já fazem surf, vão aproveitar... O Gonçal faz. Ah, o Gonçal faz, ok. É, eu vivo na costa desde os seis anos, fui empurrado para dentro de água. Talvez possa fazer com o Gabriel. Nem queria, nem queria. Vou jogar passeio. Ah, isso sim. O Gabriel também faz. Pois é, mas ele gosta mais de ir para a Eriçã. Não é hora. Exatamente. Eu vou lá dizer que ela está. Exatamente. Vai ser ali uma comunhão, vai ser mente. Olha, há uma coisa que eu acho muito engraçada, é curiosa, vai, não é engraçada, é que é o baterista que faz as letras. Mas, pelo menos, o Face Meu, não é? Face Meu, Face Meu, é... Todas. São todas? Todas. Não, escreveu as músicas todas. Como é que vocês funcionam enquanto banda? Como é que tem sido esta gravação deste álbum? Sendo que é o baterista, o Ivo, que compõe as letras, vocês todos concordam? O processo é muito afluio. Ele vai para os ensaios de um taco de baseball, aqui, gosta ou não gosta, é o que eu vou gostar, não é? Está bom, está. Ele chega com o trabalho feito, mas não tem nada, mas também... Pronto, o que é que é para fazer? É, pronto, está feito. Não, é tudo fluido. É fluido. É fluido. Ele chega lá com as ideias e o pessoal ramos, fazemos as linhas de baixo, acrescenta-se uma guitarra, a coisa vai se construindo. E o nosso objetivo principal sempre é deixar a canção respirar, porque isso é o mais importante. Ele chega com a canção acústica ali, tudo muito terra, muito base. E nós agarramos naquilo e o mais difícil às vezes é deixar a canção respirar, não estragar. É só não estragar. E acho que conseguimos fazer isso, claro. E vocês já têm, pronto, já mostraram ao público dois singles, não é verdade? O Face Meu, Face Meu e mais que uma... e quer-te mais que uma semana. Sim. Ok. O que é que será a próxima? Digam-me aí o título de outro tema. Casamento. Casamento. Ah, vocês são românticos. Lá está, eu queria estar mais de uma semana. Vocês consideram-se os românticos? Acabaram-me de casar. Ou é mais de uma semana, pode dar uma dama de carmito, não é? O disco conta toda uma história. Aquilo começa, eles conhecem-se na Fora da Ladra e depois... A história do Ivo, se calhar. Não, não, não. Não, mas o interessante é que nenhuma das letras é biográfica. Ah, ok, ok. Isso é giro também. É fixe. É quase como se se pussessem no lugar de alguém, não é? Exatamente. Bem, eu queria perguntar, Era, também, onde é que está o quarto elemento? Eu sei que já vos fiz esta pergunta quando não estávamos ali na Ribeira de Ilhas. Eu sei que vocês são três, que estão, pronto, os fixos, não é? Mas haverá sempre um quarto, não é? É, para a Summerfest, vamos levar o quarto elemento, é o nosso grande amigo Nuno Oliveira, grande músico, que vai contemplar, ele vai ser tipo um multi-instrumentista, vai fazer várias coisas. Tocam umas guitarras, tocam as ukulelas, tocam uma melódica, uma discussão e andam ali aos saltos na toaico. É, 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 é. É, 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 é basicamente isso. É, 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 é. E vocês já tinham, costumavam, já os tinhas visto por lá, pelo Summerfest, não? Mas elas já tinham visto lá. Serão já habituês do festival, já costumavam acompanhar. Nunca foste? Vai ser tu estreita? É ao melhor lado. É, é, na melhor, exatamente, na melhor lado. E vou aproveitar para ir à Ribeira de Ilhas, que vai também, Joana, vai a ver... Sim, há sempre muita animação. Muita animação na Praia de Ribeira de Ilhas. Isso é uma das coisas que nós introduzimos o ano passado, e é que o festival também passa para... A Praia é um momento tão importante da Ericeira e deste festival, que queríamos também trazer a animação ali para o lado de Ribeira de Ilhas, e precisamente por isso, à tarde, e no Sunset, temos o Sunset de Ribeiradilhas, sempre com o pessoal a dançar e a pôr música. Vai haver também a blaia, que vocês não podem estar lá há muito tempo, depois têm que ir tocar, mas passar por lá um bocadinho no início da tarde. Vocês têm-se preparado muito para este concerto, sendo que é o vosso primeiro festival. Estão há um ano preparados. Estão há um ano preparados para este momento. É verdade, foi tudo para chegar aqui. Sim, 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 temos ensaiado, pá, exaustivamente. Agora com o quarto elemento, nós os três já estávamos os três tight, já tínhamos as raízes bem asseguradas e agora é meter o quarto elemento, trocar guitarras e tal, fazer aquelas arranjos novos, mas está a ficar tudo direitinho. Vai correr, de certeza, muito bem, vai ser a vossa estreia. Portanto, estreia num festival, vamos todos estar muito ansiosos para verem. Não fiquem nervosos, vai correr toda noite. Não, estamos cheios de expectativas. Vamos só relembrar já que temos este pequeno festival. Será dia 24 de junho e 25, portanto, em Ribeiradilhas, está quase, quase, quase. Está quase, quase, quase. Todas as informações estão nas redes sociais. Podem ir ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter do Small Summer Fest e ter lá as informações que precisam e partilhar também as opiniões. E quem pesquisa o Small Summer Fest para fazer like também pesquisa os três, não é? É verdade. É verdade, não falámos, mas há um campismo espetacular. Campismo é incrível. É incrível, é de investigarem mais. Mas não fiquem só no campismo, vou ver música também. Exato. Aquilo aí não fica... Campismo é tão bom, vim de concertos. Não, não, mas é verdade. Pode acontecer. Banhos quentes, ficam horas a tomar, vai. Não, isso tem que ser assim. Eu acredito que uma pessoa se vejo levar um bocadinho pela preguiça da praia, não é? É bom música, o de vibe. Até porque o campismo dá para ouvir os concertos. Pois é, mas não há nada como estar na primeira fila. Não, não há nada. É muito mais bonito. Muito obrigado por terem vindo e pronto. Obrigado. Viremos lá. Vai ser do caralho. Obrigados. Obrigado.